Agora que eu vou contar a vitória, cara, pô, vamos fazer, é, não vai ter uma defesa que eu vou colocar no, vou ter que colocar no museu, cara, que vão ser vários, quase, cara, primeiro foi esse pênalti do Francisco, que tem pênalti que você fala assim, ah, não, eu dei sorte, cara, é, a bola bateu, foi do outro lado, e tem defesa, não, cara, eu esperei o cara bater, e eu me estiquei todo, estiquei todo e peguei a bola, então uma foi essa, 97, o pênalti do Francisco, e foi uma coisa muito marcante, porque além de ter sido no primeiro ano no São Paulo, o Francisco se aposentou nesse jogo, ele saiu abraçado comigo de campo, ele falou assim, ó, você foi o segundo goleiro da minha carreira a pegar um pênalti meu, cara, então assim, pra mim, me marcou demais.